Tenha muito cuidado na hora de importar ou exportar software. Por falta de informação sobre os impostos desse tipo de operação, tem gente perdendo competitividade e margem de lucro. Nas importações, é fundamental fazer a retenção do imposto de renda na fonte e enviar o comprovante ao exportador que poderá recuperar esse valor junto ao governo dele. Sem a retenção, o importador paga do próprio bolso ao governo brasileiro quando poderia deixar esse custo por conta do exportador. Nas exportações, tem gente pagando PIS, COFIS e ISS, que são cobrados normalmente na venda de serviços no Brasil, mas que não incidem sobre as vendas para o exterior. Para não pagar o que não é devido, o melhor a fazer é usar uma nota comercial de série específica para exportação, ou então emitir uma simples fatura sem valor fiscal, destacando na contabilidade que se trata de uma exportação. É um sistema simples, rápido e sem burocracia.